Homem é morto a tiros na própria casa. Os atiradores teriam chegado em uma moto e chamado a vítima pelo nome. Todos os detalhes você fica sabendo com aquela riqueza de detalhes que o Tribuna da Massa traz pra você. Minha gente, muitos homicídios, muitos deles a sangue frito. Tá acontecendo, não é dramatização e não estamos exagerando. Essa é a realidade que você vai ver agora aqui, na tela do Tribuna da Massa. Um crime contra a vida. Quem passava pela rua Manuel Moreira Andrion, no bairro Bela Vista, acompanhava de perto o trabalho das polícias militares civil. As equipes foram chamadas para isolar a área e coletar as primeiras informações sobre o homicídio de Elia Soares de Souza, de 45 anos. Na sequência, a criminalística e o Instituto Médico Legal foram até o local. Segundo a PM, Elias estava sozinho em casa, quando dois homens teriam chegado em uma moto, descido e chamado pela vítima. O homem saiu para atender os suspeitos, que atiraram contra ele. Elias ainda tentou correr para dentro de casa, mas acabou sendo baleado na cabeça, nos braços e nas costas. Os atiradores fugiram na sequência e não foram localizados. Durante o trabalho da perícia, foram encontradas cápsulas do revólver usado no crime, que foram recolhidas para análise. Enquanto os peritos trabalhavam no caso, uma equipe da PM localizou a casa de um dos criminosos. Na residência do suspeito, foram encontradas uma arma de brinquedo, um revólver, além de uma espingarda de calibre 12. O armamento foi apreendido e levado para a delegacia da polícia civil. Já o suspeito não foi encontrado e os policiais seguem com as buscas. Após o trabalho dos peritos, o corpo de Elias foi recolhido e encaminhado para o IML de Foz do Iguaçu. O crime agora será investigado pela delegacia de homicídios. Câmeras de segurança da região podem auxiliar nas buscas pelos assassinos. A situação cabulosa aqui na fronteira, que nós estamos acompanhando de perto para trazer uma resposta para você. Como você viu, a polícia foi até a casa do suspeito e encontrou ali algumas armas, como você pôde ver aí na nossa reportagem. Daqui a pouco eu volto trazendo informações para você sobre a criminalidade aqui na fronteira. São números que realmente assustam. Só em 2021, mais de 41 mil homicídios foram registrados em nosso país. O Amazonas, atualmente, é o estado mais violento do Brasil. Situação que realmente traz uma preocupação para as autoridades policiais para que uma solução seja apresentada. Os números de homicídios vêm crescendo desde 2007. Por incrível que pareça, 2021 caiu o número de homicídios em relação a 2020. Mais 41 mil pessoas morrendo assassinadas no Brasil ainda é um número muito preocupante.